Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Dicas do Maranhão do Aluguel. Hoje eu vou dar a dica para vocês, meus amigos, como vocês consertarem aí na sua casa uma resistência quebrada, velha, de uma forma simples e fácil. É uma dica bem legal, se você não sabe, vem comigo que eu vou te ensinar. Se inscreva no nosso canal, mande seus comentários para mim aí que eu vou estar respondendo para vocês e ative o sininho para estar recebendo novos vídeos. Como vocês recuperar uma resistência que ela rompeu, como vocês podem ver aqui, é uma resistência nova e ela acabou, foi oxidando e aí ela rompeu. E aí eu vou estar utilizando uns esses conectores aqui, que é o mesmo modelo desse aqui, você compra em qualquer loja de materiais elétricos. E eu vou estar reaproveitando essa resistência. Então eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês fazem isso. Aqui estou usando alicate de bico, uma chavinha de fenda se eu precisar, um alicate de corte, um alicate universal. Primeiramente eu faço uma dobrinha aqui, olha. Peguei e entortei uma ponta e eu fiz aqui também uma dobrinha também, para ficar com mais firmeza. Eu já consertei, já fiz algumas resistências. Às vezes eu vejo o estado que estão os terminais, esses terminais aqui, e eu acabo até cortando e utilizando. Mas esses terminais aqui estão bons. Então eu vou só arrumar, trocar o terminal que realmente se rompeu, né? Foi danificado. Então não preciso trocar esses terminais, certo? Então eu fiz essa dobrinha aqui e vou estar fazendo isso aqui, olha. Como eu achei a posição, eu vou estar intercalando uma na outra, dessa forma aqui, olha. E agora eu vou estar fazendo isso aqui, olha. Vou pegar um alicate de bico e você faz. Isso aqui, olha, você maceta, fica preso. Aí, desmaguei. Está firme. Vou fazer do outro lado também, para não correr. Faça a mesma coisa. É fazer de uma forma legal para que não se tenha problema. É isso aí, olha. Está feito as duas posições. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou estar alinhando aqui, certo? As duas partes da resistência. E nós vamos estar usando esses terminais. Aqui, olha. Um terminal, você coloca dessa forma aqui. Coloca. Faz isso aqui. Elas estão presas. Vou fazer com que ela fique bem conectada. Vou dar mais uma pressão aqui, olha. Eu quero que ela fique bem presa. E agora, vamos usar isso aqui, olha. Vamos fazer assim, olha. Ele está preso. Eu quero usar o terminal. Vou colocar ele dessa forma aqui. De preferência, você travar ele. Não é difícil, não, meus amigos. Não é difícil. É só uma questão de jeito. Essas têm umas garrinhas, olha. Como vocês podem ver. Vou fazer isso aqui. Com o alicate, eu vou estar pressionando assim, olha. Dos dois lados. Ele tem que ir bem pressionado. Pressionei um lado. Esmaguei. E agora, o outro lado. Isso aí. Agora, posso pegar o alicate de bico. E dar uma ótima travada. Já travou. Olha. Agora, vou fazer isso aqui agora. No outro terminal. Faço isso aqui. Coloco. Aperto bem. Vou travar um lado. Traver um lado. E agora, vou jogar o outro lado por cima. Faz isso aqui com o alicate. E agora? Esmago bem. Aperta bem. Esmago bem. Está firme, certo? Opa. E agora? Para mim dar mais uma garantia. Eu pego com o alicate de bico. E dou uma esmagada. Uma travada assim, olha. Para travar mesmo. Com cuidado. Senão, você pode até cortar. Pronto. Está pronto. Vou estar agora alinhando a resistência. Aí. Olha como é que ficou. Simples. Aqui. Eu já fiz muitas vezes esse tipo de trabalho. Já recuperando algumas resistências. Certo? Eu gosto de consertar, de arrumar as coisas. Está aí, ó. Agora, só alinhando aqui as pirais. Olha como é que ficou. Se você verificar que os outros terminais não estão bons. Você pode estar cortando com o alicate de bico aqui. Fazendo o mesmo processo. Dobra a pontinha. Certo? Para formar tipo um gancho. Nos dois lados. Mas aqui não há necessidade. Não vou estar trocando. Vou estar trocando só aqui. Realmente eu preciso que estava danificado. É isso aí. Está pronto. Para que a gente possa utilizar no chuveiro. Uma resistência nova. Que simplesmente os terminais estourou. Se oxidaram. E agora eu vou estar reaproveitando essa resistência. Bem simples de você estar fazendo ele na sua casa. Utilizando esses terminaizinhos aí. Que você compra em qualquer loja de materiais elétricos. Custa baratinho. Eu aqui paguei 50 centavos cada um. Certo? Que você possa estar aí, ó. Arrumando alguma resistência velha. Que por uma aventura você precisar de uma resistência. Você tem uma resistência para um quebra galho aí. Para você trocar aí no seu chuveiro. Numa eventualidade. Certo, meus amigos? Fica aí para vocês mais essa dica. Como trocar. Ou como arrumar uma resistência de chuveiro. Que queimou. Certo? Fica aí para vocês. Mais essa dica do marido de aluguel.